A carreta estava cheia de produtos químicos sem nenhuma identificação e sem nota fiscal. O material ficou espalhado na pista ao lado da BR-153 em Hidrolândia. O motorista teria pegado a carga perigosa numa empresa de Aparecida de Goiânia e iria levar para a Cesarina. No meio do caminho, aqui chegando em Hidrolândia, ele teria perdido o controle da direção e atravessou a BR-153 vindo parar numa pista lateral à rodovia. A carga é bastante perigosa, por isso o Corpo de Bombeiros precisou interditar toda a região, inclusive para os moradores. Como a gente não sabe o produto que derramou, o ideal é que a gente não respira ali próximo. Então, por isso a gente isolou o ambiente, tirou as pessoas dali de próximo, para que elas não fiquem respirando aquele produto, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente sabe que bem não vai fazer, né? É um produto perigoso. O motorista fez o teste do bafômetro, que comprovou que ele não bebeu, mas a carga estava irregular. Não apresentou a habilitação específica para transportar o produto perigoso. A documentação dele estava falha, não estava completa. Existe uma licença ambiental para esse tipo de carga, que também ele não apresentou. Então, está bastante irregular até agora. A carreta tombou ao lado de um rio. O produto químico pode ter chegado até o leito. A carreta capotou, carregando aproximadamente de 12 a 15 bombonas, seriam ali um recipiente com aproximadamente mil litros cada bombona, né? E elas derramaram. Algumas estão vazando, outras estão intactas ainda, mas está ali na margem da rodovia. A empresa e o motorista podem responder por crime ambiental e ainda pagar multa.